E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui retomando nossa jogatina de Resident Evil 3 Remake Aí você tá vendo a Jill Valentine aí agonizando, né? Ela foi infectada, atacada por Nemesis no último episódio aí do nosso canal aí Se você não assistiu o vídeo, passa lá, eu estarei deixando o link na descrição E agora a gente vai... tá retomando aqui nossa... nosso gameplay Agora estaremos jogando com esse personagem maneiraço aqui, o Carlos Oliveira E vamos enfrentar aí alguns puzzles e perigos dentro desse hospital aqui, desse laboratório Esse Spencer Memorial Hospital O memorial dos Spencer Spencer, pra quem não sabe, é aquela família, né? Os donos da mansão do primeiro Resident Evil E na vida real realmente existiram os Spencer mesmo A mansão também existe, só não sei se na vida real ela é daquele jeito Como é relatado na ficção aí no jogo aí Então vamos atrás de... de desafios Vamos mandar pipoco na... na zumbizada Eles ficam quietinhos no chão se fingindo de morto Aí a pessoa sai andando Aí, ó, tá vendo? Uma confirmação aí Vim e vim E tem mais vindo ainda Como se já não bastasse isso Vai vim mais, hein? Acho que a porta vai se abrir novamente ali Pegar essa herba aqui Apesar que é difícil Vim monstro que me infecta com... Com veneno Cara, eu tô achando que eu vou ter que voltar e... Colocar alguma coisa no... No baú Eu tô com muitos itens, cara Carregando itens demais Aí, fechou o inventário Aquele livro de manual do... Da Stars Escrito por... Por nosso glorioso Chris Redfield Não tá servindo pra nada, cara O monstro tá me atacando a hora que quer E o boneco não tá se esquivando Eu não sei que tem um comando específico pra se esquivar E eu não tô sabendo fazer Eita Tá rolando uma festinha rave aí, ó Opa Opa Ai, não, né? Olha, deixa eu ver Esperando pra dar o bot na boa Nada de surpresa Hum, eu jurava que tinha um zumbi aqui no cantinho Eita aí, moço Tem o maior cuidado, cara Tem uns que se fingem Daqui a pouco levanta de novo Olha lá Vivinho ela tava Tá vendo como é que é as coisas E você que tá deitado aí também Hehehe Ih, rapá Aqui agora é cartão que vai pedir Então não posso passar por ali agora Bom A primeira coisa que eu vou ter que fazer É abrir espaço nesse meu inventário aí Que tá lotado A primeira providência a ser tomada aqui Eita Tá Tá muito bem morto Sinal que foi morto por outro monstro Fica aí mesmo Fica aí mesmo, cara Fiquei até assim na cautela Eles aparecem nos cantinhos das telas Onde a gente menos espera E eu sigo com a minha preocupação Do inventário tá lotado Tem essa porta Tem esse corredor E tem esse caminho aqui também Vamos por aqui primeiro Opa Aqui eu devo conseguir um item chave E por trás dessa pilastra Pode ser que tenha zombi aí Ó, ó, ó Tem, tem Não, não tem não Nem sei, pô Que eles se malocam Bom Vou guardar esse livro da Stark Tinha Essa munição Você, você O que que tu tá fazendo aqui também Bom Agora Vou trazer só essa herbe aqui Pra minha sobrevivência E tá bom demais Tá bom demais Ai, mais uma herbe aí Não Munition de De beretinho Eu não vou pegar não Pelo menos eu guardei alguns itens Agora dá pra ficar mais tranquilo E esse caminho aqui Eu não segui por ele ainda Ok Não quer passar por aí Não, Carlos Temos companhia Parece que sim Ouço barulhos aqui Mas é que tu queria me enganar Opa O que foi isso? Olha, rapaz Companhia Os sons que eu tava ouvindo Então era isso Bom Aqui tá pedindo um cartão também Então é um cartão Que eu ainda não o tenho ainda Não Vou ter acesso a esse cartão Caraca Ela aí Tava vivinho Opa São três sueiros, rapaz Esses monstros Deixou a lo aleijada Mas a munition Cara, cadê os itens-chave Desse jogo Preciso de um De um cartão Pelo que eu tô vendo Tô precisando Tô precisando Tô precisando De um cartão Vai sair no mesmo lugar Bom, então Então as buscas Continuam Procurar outro caminho Então Meu medo É ter deixado De apertar Em algum lugar aí E ter deixado O danado do item Pra trás Eu vim de lá, né Aí eu cheguei Nesse corredor aqui E tenho agora A direita Pra mim passar Que é aqui Ainda tem lá embaixo Pra mim Dar um salto lá embaixo Aqui também Eu posso pular Lá pra baixo E aqui Não abre Então é lá embaixo Mesmo Só pode ser lá Não tem outra explicação E uma herb No chão Caraca Eu já tô com três Mano Caramba Acabando de novo Meu espaço no inventário Eu tô começando Ai, achei Uma chave Oh, maravilha Eu tô começando A imaginar Eu tô deixando Alguns itens De melhora De inventário Pra trás Com o Carlos Oliveira Com a Dio Eu tô pegando certinho Mas acho que com ele Eu deixei alguns Pra trás Se permanecer assim Eu vou ter que comprar Lá no shop Vou ter que ir lá No shop Lá onde você compra Itens E fazer um upgrade No personagem Bom Já passei Por aqui Agora tem que achar Portas Que não se abria Antes Aquilo ali Ele não vai Quebrar aquilo Ali agora Não Aqui é só Com cartão Então vamos Voltar aqui Será que vai ter Alguma porta Aqui Mas essa Porta aí Abre Aproveitar e guardar Uns itens Cara Não Pra cá Eu queria guardar Essas herbes Aí Tô com muitas Aqui abre Eu tenho que achar Agora as portas E aí A gizua Fazendo falta Aí Aí Eu não Trouxe a gizua Comigo Tudo bem Ela tá aqui Perto Logo aqui Cadê a gizua Ué A gizua Não fica Com ele Só fica Com a Jill Tá errado Mano Deveria Ficar Com ele Também Pô Os itens Eu lembro Que ficava Essa Bereta Infinita Ficou Aí Precisando Da gizua Eu não joguei Ela fora Pô Nessa Sou nem maluco De fazer uma besteira Dessa O que Tá aparecendo Ali Então Dá pra ir Lá por trás Também De alguma Forma Se tá aparecendo Aquela setinha Ali Cadê Essa Danada Dessa Porta Que tá Trancada Parar Que esse zumbi Toda hora Me dá um susto Toda hora Olhava um susto Com ele Parece Que é pra cá Acho que é Essa porta Ainda não Caramba Possível Cara Não é lugar Nenhum É que eu tô Fazendo Retorno E mesmo Assim Não tem Mais caminho Por aqui O boneco Não pula Ali Agora eu só preciso Encontrar Onde eu vou Usar Essa chave Parece Que é por aqui Sim Que vai vir Aquele monte De corredores Agora Aí Deu até Uma carregada Já Senão Vem Coisa nova Aí Bom Só vi Esse caminho Não vi Outro não Esquerda Opa Pelo menos O baú Novamente Aí Pra guardar Um Exito Bom Não vou Guardar Nada Vou Precisar De tudo Que tá Comigo Aqui E aqui Pá Não lembro De ter Passado Por aqui Não Esse lugar Tá bem Bagunçado Acho que Teve Uma Festança Aqui Ó Já passei Por aqui Sim O armário Tá aberto Opa Aí Ó Aí O que eu procurava Mas eu acredito Que ainda vou usar Essa chave Em outros lugares Não é só ir Não Opa Aí Um cartão Tô querendo tanto cartão Adquiri um agora Isso Já Clareia Bastante As coisas Aventura Tá quase Lotado Ó Deu uma Carregada Vou até Mudar De arma Mano Eu sei Que vai Vim Hunter Aqui Aí Só falar Nele Dito Cojo Caraca Ele me acertou Mesmo Ih Ele tá esquivando Morre Desgraça Morri Sorte Caraca Mais uma patada Ali Eu morri Tá legal Meu sangue Tá vendo Já vi Casos Desse bicho Aí matar Com uma patada Só na cabeça Ah que tenso Bom Caminho limpo Agora Agora vamos procurar As portas Que requer Esse cartão Aí As portas Que Da qual Vou precisar Usar Esse cartão Aí Esse cartão Magnético Aqui tem Aqui tem Parece que tem Né Maravilha Caraca Hunter De novo Quer saber Eu vou tentar Deixar ele cego Com essa granada De mão Aqui Eu vou dispersar Ele com essa granada Aqui De flash Aqui De luz Depois sentar O pente Neles Não Primeiro tem Vocês Então vem Me esperando É mole Ah Esperou Andar Cara Pô Eles sempre Fazem isso O maior roubo Olha lá Esperando É mole Aí eu fico Perdendo tempo Com isso Aí Parece que eu tomo Uma dentada De novo Móis colacho Isso Aí A gasua Fazendo falta Chave Já pode ser Descartada Então Vou descartar Uma herbe Mas aí Eu não tenho A verde Pra combinar Com ela É ali Que é a sala Do Hunter Eu vou depois Uma apreensão Cara Eu acho melhor Até salvar Esse jogo Mano Fora que Por aqui Eu acho Que não tem Um lugar Pra te salvar O jogo Deixa eu ver Se pra cá Tem Pô Lembro Que aqui Nesses Andares De cima Tinha Aí Achei Bom Que já Pega Uma herbe Pegar Uma herbe Pra combinar Com aquela ali Uma verdinha Verdinha Ih Não tem Não Jurava Que tinha Tá Então Essa daqui Pronto Vou carregar Duas Vamos lá No esquizumbeiro Do Hunter Acho que era Pra cá E pra cá Né Ó Que merda Mano Vou tentar Cegar eles E Mandar Olha Eles vão Abrir Eu acho Que eles Vão Abrir Essa porta Aí Cara Olha Que tenso Ó Ih Abriu E agora Meu Ah Pô Cadê A bomba Cara A bomba Isso Ah Pô Ele tirou Da arma Mano Aí Deu tempo De recuperação Ah lá Me matou Pô Sabia Cara Que isso ia acontecer Mano Pô Eles tão Matando Com uma Porrada Só Mano Pô Chega Ser escroto Esse negócio Ô Mó Ódio Deixar Até meu Sangue No Fine Agora Caraca Me matou Com uma Porrada Só O sangue Tava Verde Pô Vacilo O boneco Também é Muito Mole Cara Muito Jag Pô Um monte De tiro E o bicho Não morre Também Bagulho Sinistro Pô Na maior Ódio Quando isso Acontece Não gosta De perder Não Ó Demora Agora Pra botar A arma De novo De novo Cara Caracoles Caraca O Hunter Que virou Boss Mano Burou Boyz Aqui Nesse Jogo Hunter Meu Deus Do céu Então Vou Levar Essa Granada Aqui O Hunter Gama Morre Com Essa Granada Aqui Uma Vai 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 Mata Dos Dois Aí Que Não é Possível Cara Se É Está Um Pelão Assim Isso Não existe Caraca, eles estão Pelão demais, mano Caraca Transformaram o Hunter em Boss mesmo Até agora é chefe, agora Tô dando tiro pra caramba e não morre Mas será que ele morreu? Eu duvido Pelo menos um eu consegui matar Os dois Caraca, matei os dois, cara Então, fez efeito, então Jogar a granada Já vi que a granada causa Um dano maior neles Menos mal Opa, uma fita K7 nos 80 Então, já vamos deixar combinado aqui E tem uma porta aí que eu tenho que inserir um Um código de voz aí, entendeu? Pra que a porta abra Vou ficar até com essa arma na mão Que eu sei que vai vir uma Hunter aí E pior que eu tô sem Cara, eu não peguei nenhum sprayzinho Pra sobreviver Vai vir mais uma Hunter aí Provavelmente Ali eu já usei, né? Já passei naquela porta Ih, rapaz Ih, rapaz Deu ruim Cara, não dá tempo Cara, ele não vai usar a granada, não? É isso mesmo? Aí agora vai parar pra carregar E ele vai me matar lá Quase, hein? É sempre assim Quando ele para pra carregar Que o Hunter dá o golpe de misericórdia Pior que eu fiquei até perdido agora Com esse susto Vim daqui, será? Sim Parece que sim Essa porta aqui, cara Cara, tem zombies aqui, mano Não lembro dessa porta, não Não lembro mesmo desse lugar aqui Ah, tá Lembro sim Vocês vão até tonteia, cara Nojento É, só pode ser pra cá mesmo O retorno mesmo Agora tu vai levantar, né? Filho Ainda não? Ó, uma carregada aí Pera, agora não tem mais granada de flash, não Se Hunter vier, eu vou ter que encarar ele mesmo Sabia que vocês iam quebrar isso Uma hora vocês tinham que quebrar isso E aí Tô Tchau 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 Ah, da onde ela veio, cara? Da onde que ela veio? Porra, é sempre isso, cara. Chega a ser... Clicheiro até esses ataques de zumbi aqui, mano. Pô, tinha zumbi em lugar nenhum ali, cara. Parte nenhuma. Isso é mó mentira. Só acho que não deu prejuízo. Pô, chatão, cara. Caralho, minhas guizuas sumiram aí. Eu tô perdendo uma chance de pegar mais itens, cara. Dei coletar itens novos aí. Aqui não tinha ido não, hein. Porra, vai vir rante aqui, mano. Pelo menos uma herb. É, só serviu pra fazer umas coletas mesmo. Já vou ter que usar essa herb mesmo. Você, eu discardo. Preciso de pente de beretinho. Agora eu tenho que achar a porta. Onde eu tenho que usar esse toca-fitas aqui. Tem que achar essa porta mesmo. Eu acho que eu vou encontrar Hunter também antes disso. Nem vou seguir por ali agora. Vou dar uma gravada no jogo. Ah, não vai ser possível não, cara. Vou ter que ir ali mesmo. Eu tenho certeza que vai vir um Hunter aí. Antes de eu passar por essa porta. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, your bedpan changing waste of an ur... A Tinox só arma empunhada, sabe? I'm the best biologist. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time is running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches in the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... I got you all along. I got you all along. And she trusted me anyway. Fuck! Is it here? Amostra de vacina aí. T? I got it. Good. I'm heading to your way. Be careful. Be careful. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. He corre more than I, hein? Oh, he got it. Não! Caraca, I'm going to be a bit of a mess. I'm going to be a bit of a mess. I thought I was going to be a way, but I didn't have any other way. I'm going to be a bit of a mess. Olha que agora ele vai ficar ali fora me esperando, mano. A gente tem nem uma granada pra atacar nele, hein? Que besteira. Ó. Nada, eu vou tentar evitar ele ainda, cara. Que saco pra ficar lutando com o Hunter, não. Sempre eu levo a pior, porra. E pior que vai vir mais um lá embaixo ainda. É certo que vai vir um Hunter lá embaixo. Uau, o boneco não quer pular ali. Por quê, cara? Porra, ninguém merece, cara. Tem que passar esse transtorno mesmo. Tem que passar esse transtorno mesmo. Eu acho que só tem um caminho que me leva de volta pra onde eu tava. Acho que eu não vou ter muita escolha, não. Tem pra mim que eu não vou ter muita escolha. Com essa impressão. Sei que eu tenho que voltar lá pro início. Voltar lá pra onde tá a Jill Valentine lá. Não adianta, mas se é Hunter aí eu vou ter que encontrar ele pelo caminho mesmo. E aqui, será que dá pra pular lá embaixo finalmente? Foi bom negócio, será? Caraca, ele... Sai apertando ele e pulou, mano. Tem jeito não, mano. Vou ter que... Enfrentar meu destino mesmo. Pô, ele tava aqui, cara. Ele mudou de sala. Com certeza ele mudou de sala. Não deu nem tempo, mano. Morri. Agora vai recarregar e já era. Caraca, ele morreu na última bala. Na última bala que ele morreu. Era eu ou ele ali. Não vai abrir que eu tô sem a gasua. Lamentável. Também tô sem a gasua. Já estamos chegando lá na... Na sala da Jill Valentine. Uma suposta cura pra ela, né? Você vai ficar bem, Jill. Você vai ficar bem, Jill. Come on. Essa barra melhor funcionar. Tyrell. O que aconteceu? Atenção, todos os cidadãos. A contagem que se estivesse por toda a cidade foi designada incontenável. No 1 de octubre, a cidade de Raccoon vai ser destruída completamente em um ataque de missão. Todos os cidadãos capazes de pensar racionais estão pedidos para evacuar imediatamente. Isso não é uma testa. Atenção, todos os cidadãos... E isso é apenas um dia. Tem ainda pessoas na cidade. Você acha que o Uncle Sam lhe dá uma porra? Porra. Pelo menos agora eu posso dar um save, né? E me reequipar agora bonitinho. Vamos lá. Vou deixar você aqui. Você eu jogo fora. Vou botar mais um pente aqui de fuzil de assalto e vamos para a guerra. Dá um save. Agora vamos para a guerra. Uh-huh. Perdeba oi. Polone Megaо te vas, né? Eu queiro. Tem pessoas中. Vai uma última pente aqui. que ela não vim de beirinha, né? Caraca, não dá para quebrar o... o vaso. Eu jurava que esteja um zumbi do meu lado ali. Sempre que eles fazem isso, surge um do além do meu lado. Aqui um pente. Caraca, acho que... Ah, pensei que tinha um ali quebrando uma porra. Na hora, hein? Na hora da dentada. Acabou a luz. Caraca, só que faltava aquele cercano. Porra. Ah, então eu morri, mano. Morri, não quer trocar de arma, porra. Um abraço. Um abraço para o gaiteiro. Mó sorte, cara. Pô, Hunter me cercou. Foi feio agora, cara. Foi horrível. Horrível agora ele. Caraca, agora que vem uma pochetezinha. Já tá, já era a hora, né? Já tá, já era a hora, né? Que hora, hein? Que hora, hein? Que hora, hein? Uh... O que é isso? Tenso mano, tenso Muito tenso Tá pronto Eu não penso que as coisas vai melhorar pior Ela tem que resistir Até a explosão Se não vier a Hunter Dá pra se sonhar O problema é se vier a Hunter Aí É, parece que eu consegui Penei, mas consegui Carlos Você está bem? Não está nem perto Mas pelo menos é terminado Eu estou voltando Eu estou voltando A vacina é a verdade A vacina é a verdade A vacina é a verdade Você está indo para algum lugar? Você está certo O que você acha que vai fazer? A cidade está se preparando Come on, cara Call o governo Dizem que nós encontramos uma cura Você está estourando por tempo Jardis Taräng Eu tenho uma boa notícia. Está terminando agora. A cidade está segura. Sua riqueza! É a única forma! Onde estou? O que está acontecendo? Onde está? Onde está? Não! Não pode ser! Não pode ser! Eu não sei se vai dar para explorar ainda aqui esse laboratório dos Spencers aqui com ela. Acho que não vai dar não! Mesmo não dando? Está longe demais! Estou cheio de munição! O arsenal... Ah! Ela saiu! Na hora que eu vi que tinha item ali, ela saiu! Onde está? Onde está? Eu sou! Estou certo! Acho que não estou falando você fora disso! A cidade de guarda está em baixo, dentro deste hospital! Estou muito bem! Estou muito bom! Estou muito bom! Estou muito bem! Estou muito bem! Eu acho que a única saída agora é sair do hospital, né? Bom, eu vou até de bazuca, mano. Esses hunter não vão querer me aliviar mesmo. Munição de magno? Nem sei aonde que eu pego uma magno. Tem a munição, mas não sei onde eu adquiro a arma. Outra vez que eu terminei esse jogo, eu não cheguei a usar magno, não. Vamos lá, Hunt. Bacana não é, né? Porque eu só peguei a vacina. Não acredito. Tô lascado. Tô lascado, mano. Pera que eu não tenho nem uma granada, mano. Porra, era só o que me faltava, cara. Pô, bicho chato de caramba, mano. Não, eu não soumai, eu bicho. A gente só tem esse caminho aqui mesmo agora. Gente, pra onde será então? Pra onde será que eu tenho que ir então? Será algum caminho que eu ainda não tenha ido com o Carlos Oliveira? Bom, vou então tentar ir pro andar de cima então. Vamos pro jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. É, tô andando em círculo aí, cara. Difícil achar esse caminho. Ou será que é pra sair do hospital, mano? Não pensei nisso também, né? Mas como sair, pô? Não, tão simples. A Jill tem essa mania de passar por baixo de roletas. Caralho, um urso não, um coelho bem assustador, hein, mano? Um sinal bem assustador. Ou eu vim aqui só pra pegar isso? Deve ser uma chave, hein? Ih, não, a Magnum. Olha aí, a tal da Magnum aí. É, mas sigo ainda sem... Sem minha objetividade, que é sair do hospital. Vou voltar pra onde eu... Da onde eu vim pra saber se não é por lá. Vim pra pra cima, cara. Ali eu já fui. Deu em nada. Pô, mas tem uma porta aí, que tinha que usar a gasua. Eu não abri ela com... Com o Carlos Oliveira, não, cara. Talvez seja essa a porta. E eu acho que ela tá lá pro segundo andar. Pô, tinha que existir uma arma que... Que acabar... Ah, e a porta aí, que tinha que ter uma arma que acabasse rápido com esses caras. Só se for aí, mano. Só tem essa solução mesmo. Ah, e aí mesmo. Caminho novo. Ainda tem oito balas, que maravilha. Pra mim fazer muito estrago ainda. Tem que ficar assim, olhando de esquininha. Os zombies aqui aparecem de repente, quando não dá nem mais tempo de desviar. É, e aí vamos voltar agora para as ruas de Recon City. Explosivo. É explosivo. Isso daqui nem é uma rua, não, cara. Isso daqui é um laboratório mesmo. Aquele mesmo clichê de sempre de Resident Evil. De ter um laboratório... No subsolo, escondido. Sempre uma mansão, uma indústria acobertando o laboratório. Então estamos indo para a parte final do jogo. Como ninguém no hospital nunca percebeu isso tudo? Você viu o que ela falou? É uma história da mansão. Da mansão Spencer. Rapaz, vou ter que ir... Ah... Ih, não deu para combinar não. Algum item vai ter que ir de ralo aqui, mano. Vou jogar então se ele ficar de fora. Não devo usar mais ele agora? Eu acho que eu tenho dois também, sabe? Sobrevivência é mais importante nesse momento. Bom, cheguei aqui embaixo. Agora procurar caminhos, né? Seria aqui, no caso? Ou será que aqui sobe de novo? Caraca, sobe de novo. Perdi meu tempo. Para mim era uma combinação. Descia nenhum e outro. Nenhum e outro. Pô, falta de atenção a minha também. Não, abriu um outro. Outro elevador ali, ó. Sub-elevador. Opa. Opa. Uma sala de save. Pochete para entrar, melhorar meu inventário. E mais alguma coisa? Sim, sim. Uma porta. Não abre ainda. Então eu vou dar um save e vou encerrar aqui nossa gameplay de hoje. Valeu, meus amigos. Vamos finalizar por aqui, para não ficar uma coisa muito massificante. E em breve estarei trazendo mais vídeo aí de Resident Evil 3 Remake. Grande abraço a você que assistiu o vídeo. E até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí